Como traduzir aí o jogo Payday 2 aqui da Epic Games. É bem simples, você vai entrar na sua biblioteca, vai entrar aqui em jogos instalados, ele tem que estar instalado, tá? E aí você vai clicar aqui nesses três pontinhos e vai vir em gerenciar. Depois você vai vir aqui em instalação e vai clicar aqui nessa pastinha, clica aqui. E aí você vai vir aqui no arquivo chamado context. Pode ser que ele esteja escrito context.xml ou algo do tipo. Clica com o botão direito do mouse, abrir com WordPad. Aqui então você vai vir na linha que no final está escrito core igual core. Depois da aspa aqui, você clica bem depois da aspa, dá um espaço e escreve aqui o seguinte, ó. Language, você pode pausar o vídeo aí se você quiser. Language igual aspa portuguese, fecha aqui a aspa. Você escreve isso daqui e aí você dá um salvar aqui em cima, ó. E pode fechar aqui que o seu jogo vai estar já em português, tá? Outra coisa que funciona pra mim é vir aqui em cima na letra do meu nome, vir aqui em configurações. Geralmente a língua que eu coloco aqui muda lá no jogo automaticamente o idioma, caso o jogo tenha o idioma disponível. Então é isso, eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.